Fala pessoal, estamos de volta no último vídeo da série Fred e Rebeca Bione. Esse casal que é uma bênção, nossos amigos aqui, nós estamos falando sobre o relacionamento deles para ajudar vocês também a tirar lições aí na sua casa sobre momentos diferentes, fases diferentes. Quem sabe você está vivendo uma dessas fases aí, namoro, noivado ou casamento e vai aprender alguma coisa na experiência deles e você pode aplicar também na sua vida, assim como eu tenho certeza que eu posso aplicar na minha. Se vocês ainda não assistiram os vídeos, dá uma paradinha, volta lá. Teve que pedir, a minha mãe falou, o seu pai disse que se não pedir não vai deixar ele namorar. Aí ele foi, né, assim, na pressão. Aqui tem coragem. Eu falei para ele assim, olha, eu estou namorando para casar. Ah, então não foi dele, né? Não, então começou de você. Começou de mim. Eu estou namorando para casar. Ele, tá bom. É, tá bom. E agora a gente vai continuar falando sobre o casório. Eu sei que vocês já comentaram no primeiro vídeo, mas como é? Quantos filhos vocês têm? A gente tem três. A Sarah, a Vitória e o John. E quantos anos? 16, 13 e 6. E como é que foi a decisão de ter as crianças? O tempo, tá na hora, não tá na hora? Vamos esperar mais pouco? Como é que foi isso? Na verdade, como eu falei no primeiro, que eu queria ter filho logo. Então a gente já teve a Sarah logo, né? Sete meses de casado, já engravidei da Sarah. A Vitória, na verdade, demorou um pouquinho mais. Mas foi assim, foi planejado também. Aí o John foi surpreso. O John foi surpreso. E você orienta outros recém-casados a ter filhos, né? Estão no início de um casamento? Eu acho que depende, né? De cada pessoa. Pra gente foi muito bom. Assim, foi um crescimento, assim, na vida, na nossa vida conjugal e como espiritual também. Então, assim, a Sarah passou por muita coisa. A gente era muito novo e casado de novo, assim. Então, assim, na verdade, ela nos ensinou muita coisa. Então, deixou o nosso casamento até mais forte. Então, a nossa experiência recomenda. Sim. Falar, fiz, deu certo, Deus abençoou. É, exato. Porque tem, como você falou, cada relacionamento é de um jeito. É, exato. Tem pessoas que demoram mais, outras menos, né? A nossa casa foi sete anos. A gente ficou sete anos. Até a Sarah, né? Outros sete meses. Então, assim, cada relacionamento acaba tendo seus ajustes particulares, entendeu? Então, é bom a gente saber de experiências diferentes, porque as pessoas, elas têm o desejo. Mas, um exemplo, se você... Ah, eu tive com sete meses, mas não recomendo. Talvez esperaria um pouco mais. É bom ouvir das pessoas a opinião delas sobre as decisões que elas tomaram. Hoje, de um outro ponto de vista, de um outro ângulo, anos pra frente, você poder olhar pra trás e falar, não, fiz, faria de novo, foi bênção, deu super certo. Entendeu? Então, você vê a importância de você respeitar também aquilo que está no seu coração, no seu desejo. Não, porque sempre quis isso, sempre sonhei com isso. E é isso que vai acontecer aí. E Deus abençoando, é de fato isso que acontece. Queria, antes de encerrar, dar um tempinho aqui pra uma última experiência. Boa ou ruim? Casamento de vocês, que vocês queiram compartilhar com pessoas que estão aí refletindo sobre casamento também. Eu vou compartilhar... Quando a gente estava, assim, uns três anos de casado, a gente não estava muito bem no casamento e a Sarah era pequenininha. E eu lembro que eu pensei assim, pronto, agora acabou, né? Não tem jeito. E aí eu lembro que eu conversei com a minha mãe e meu pai e eles falaram, você decidiu casar? Não decidiu? Então, é isso que você tem agora. Agora você, tipo assim, se vira agora. Você tem a sua família e você tem que ter as suas responsabilidades, né? Então, assim, eu lembro que naquele dia eu comecei a buscar Deus e comecei a pedir que o Senhor mudasse o Fred. Eu comecei a falar, muda ele. O erro era só Deus. Muda ele, é. Aí eu pensava que só ele era o errado. O problema é sempre o outro, né? Nunca a gente. Nunca eu. Aí eu falava, Deus muda ele. Aí teve um dia, eu lembro, estava no meu quarto e o Espírito Santo falou assim, começa a pedir pra Deus mudar você. Então, assim, eu falava assim, eu lembro que eu falei assim, meu Deus, mas o que eu faço de errado? Fiquei pensando, o que eu faço de errado, Deus? Porque era aquela coisa assim, né? Sou tão boa, meu Deus. Era aquela angelical, Jesus, a quadrada. Meu Deus, o que eu faço? Aí era briguinhas assim, poxa, você não dobra a sua roupa. A cesta tá ali, por que você não joga a roupa dentro da cesta, sabe? Melhorou muito agora, né? Melhorou bastante. Ai, melhorou bastante. Ai. Melhorou bastante. Melhorou, agora a gente tá uma empregada, faz verdade. Aí o que que eu lembro que eu comecei a mudar porque eu reclamava muito nessa questão, porque eu era bem enjoada com limpeza. Então, eu lembro que eu comecei a parar, eu falei, sabe de uma coisa? Ou eu quero o meu casamento, ou eu vou me separar, porque senão não vai dar certo. Ou o casamento ou a casa limpa, né? É, exatamente. Então, aí eu lembro que nisso eu parei de ficar reclamando e assim a gente teve uma harmonia melhor dentro de casa. Então, assim, na verdade eu tive que passar a fazer muita coisa, que eu sei que tem muitas mulheres hoje que tem essa dificuldade no casamento, que ela não aceita que o marido não faz. Mas, né, lógico, todo mundo tem que ajudar em casa e tal, mas a mulher quer muito hoje que só o homem que faz e ela praticamente não faz muita coisa, né? Então, assim, eu lembro que isso eu tive que me acostumar e hoje, assim, graças a Deus, né? Estamos aí, 18 anos. Cozinha, cozinha, faço tudo hoje. Ah, 15 anos atrás e agora tá resolvido. Tudo resolvido. Você vê? Exato. 15 anos depois, vocês estão aqui, né? Mais forte do que nunca. Outro dia eu fui lá na casa deles, comi um churrasco. Abençoar, a Fred foi pra churrasqueira, pelo menos isso. Ligou! E a p... Eu ando pra churrasqueira onde vai, né, cara? Não, isso aí tem que... É de lei, né? Isso aí é de lei, é padrão. Na minha casa, meu irmão, churrasco, eu faço. Mas é desse jeito. Mas, então, pra gente encerrar, queria agradecer vocês por terem vindo, por terem compartilhado um pouco da história de vocês, por terem sido tão honestos, tão verdadeiros. Pessoal, a gente precisa viver essa realidade. Entender que não é um mar de rosa, né? Tudo flor, né? Todo dia, tudo certo, tudo perfeito. Não. É decisão de duas pessoas que decidiram ficar juntas, decidiram dar certo, decidiram obedecer a palavra de Deus. E há trancos e barrancos, não importa o que aconteça. Lá atrás nós formamos uma decisão de que a gente ia ficar junto. E independente do que aconteça, a gente vai ficar junto, né? Eu acho legal a gente sempre conversar sobre casais, né? E sobre casamentos, porque a gente passa pros jovens essa ideia de que o casamento, ele não é café na cama todos os dias. Que eles não são dias ensolarados todos os dias. Que a gente passa pelo inverno, que a gente passa pelo dia chuvoso, a gente passa pelo dia triste, né? No casamento, mas isso faz parte do processo. Isso faz, Deus usa essas coisas pra nos amadurecer e pra gente ter histórias pra passar pros outros. Então assim, às vezes a gente bota só no Facebook aquelas fotinhas, todo mundo rindo e a gente nunca mostra as reais dificuldades. Então os jovens hoje estão achando que é todos os dias fotinha de Facebook, entendeu? Então assim, sim, o casamento, existem tempos difíceis, entendeu? Mas como vocês podem ver aqui com a Rebeca e com o Fred, que é um exemplo disso, passaram pelos dias de dificuldade e hoje eles estão aqui com três filhos. Um casamento lindo, quem conhece eles um pouco mais de perto podem ver a bênção que esse casal é pra vida não só da comunidade, da igreja, entendemos, mas dos amigos e de todos que estão próximos deles. Muito obrigada, gente, por vocês terem compartilhado a história de vocês conosco. Amém, obrigada a vocês. É isso, gente. De repente você tá aí do outro lado pensando, vou largar, vou separar, vou chutar, não faz isso não. Então o projeto de Deus é que a família esteja unida, que a família não se separe, divórcio é câncer, divórcio é doença, divórcio mata. Então fique casado, fique com a sua esposa, fique com o seu marido, vai dar certo, ore, encontre um jeito, melhore, mude, acredite mais uma vez. Eu já acreditei tantas vezes, acredite de novo, porque Deus é poderoso pra mudar o coração de um homem, de uma mulher, regenerar uma pessoa. Então o que você precisa é crer em Deus, crer na palavra e decidir ficar firme, ficar junto e Deus vai te abençoar, tá bom, gente? Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo e fica firme que Deus tá contigo, tá bom? Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.